Nas últimas semanas, beneficiários do Bolsa Família têm relatado que receberam mensagens do governo federal por SMS alegando o fim do Bolsa Família ou a suposta redução do valor do benefício. Junto, os criminosos enviam links pedindo informações. Mas atenção, tanto as mensagens ou os links são falsos e só servem para furtar dados que serão usados para aplicar golpes. O MDS alerta que mensagens são enviadas diretamente ao usuário por meio da conta do extrato do Bolsa Família ou através da rede suas. A orientação em casos de golpes é procurar a Caixa Econômica Federal e registrar um boletim de ocorrência. O objetivo do governo federal é garantir a proteção dos beneficiários e assegurar que o programa Bolsa Família seja administrado com segurança e transparência. E é sempre bom lembrar, na hora de se informar, busque fontes confiáveis.